1ª Pessalonicenses capítulo 4 A vida que agrada a Deus 1ª E finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. 2ª Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. 3ª O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a ele e que fiquem livres de imoralidade. 4ª Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. 5ª E não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. 6ª Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. 7ª Pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. 7ª Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a ele. 8ª Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando a um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. 9ª Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. 10ª Pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. 11ª Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. 12ª Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. A vinda do Senhor Jesus Cristo. 13ª Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. 14ª Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará os que morreram crendo nele. 15ª De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, Nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. 16ª Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor disserá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. 17ª Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. 18ª Portanto, animem-os aos outros com essas palavras. 18ª Jó Capítulo 1 Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebês. 5ª Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. 6ª Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. 7ª O Senhor perguntou. De onde você vem vindo? Satanás respondeu. Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. 8ª Aí o Senhor disse. Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. 9ª Satanás respondeu. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Desto não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. 11ª Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. 12ª O Senhor disse a Satanás. Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então o Satanás saiu da presença do Senhor. 12ª Jó perde os filhos e as riquezas. 13ª O dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, 14ª chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse. 14ª Nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. 15ª De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. 15ª Eles mataram a espada aos empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. 16ª Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse. 15ª Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. 16ª Só eu consegui escapar para trazer a notícia. 17ª Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro, que disse. 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada aos empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. 18ª Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um, que disse a Jó. Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. 19ª De repente, veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. 20ª Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. 20ª Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. 21ª E disse assim. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. 22ª Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. 23ª Jó capítulo 2 A segunda prova de Jó. 1. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. 2. O Senhor perguntou. De onde você vem vindo? Satanás respondeu. Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. 3. Aí o Senhor disse. Você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu, e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. 4. Satanás respondeu. É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. 5. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. 6. O Senhor disse a Satanás. Pois bem. Faça o que quiser com Jó, mas não mate. 7. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. 8. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. 9. A mulher dele disse. Você ainda continua sendo bom? Amaldiço e adeus e morra. 10. Jó respondeu. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. 11. Jó tinha três amigos. 11. Elifaz, da região de Temã, Bildad, da região de Suá, e Zofar, da região de Naamã. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. 12. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. 13. Em seguida sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali sete dias e sete noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. 14. Em seguida sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficaram ali sete no chão ao lado dele e ficar